Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e como eu sempre falo, sempre com novidades, né? No programa da Tamires, que já tem aí uns 18 anos, eu sempre comento, sempre comentei com muitos médicos, enfermeiros a respeito da vacina da dengue. Eu disse, poxa vida, a dengue existe há tanto tempo. Nós tivemos o Covid, teve uma vacina, toque de cacho, muito rápido. Mas e a vacina da dengue? Como que fica? Que também mata, né? Então, hoje eu estou em Foz do Iguaçu com a Maria Vitória. Maria Vitória, ela é administradora da clínica Vacine Care. É uma clínica particular que tem a vacina da dengue. E já, a vacina da dengue já tem um tempo. Você sabia? Agora nós vamos saber. Mas depois do comercial eu volto já já com vocês. Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal. É o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis, tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo. Nossa promoção válida de hoje, dia 1º de agosto até o dia 31. Então corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda. Muito material legal e muito material que já está esgotando. Então são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim ó. Então para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site CCSDecorações.com.br. Já garanta o Natal 2023 inesquecível e com descontinho ótimo. Já de volta do nosso comercial, então vamos conhecer a Maria Vitória. Ela que é uma menina muito bonita, mas cheia de responsabilidade. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então quer dizer que a vacina da dengue já tem há um bom tempo? Sim, nós tínhamos uma vacina que já estava sendo comercializada há um bom tempo, que era do laboratório Sanofi e ela tem algumas particularidades que não, por isso que as pessoas não conheciam abertamente. Ela só podia ser aplicada por quem já tivesse tido dengue. Então ela só prevenia para você não pegar novamente ou se você pegar novamente, você não ter uma forma mais grave da doença. Agora nós temos a novidade que está aí em todas as notícias, que é a nova vacina do laboratório Takeda, que é um laboratório que trouxe seu primeiro produto para o Brasil, um laboratório japonês, que é a vacina Kedenga, que é a vacina para dengue, que pode ser aplicado por todos de 4 a 60 anos, independente se já teve ou não dengue. Então ela tem essa diferença. Antes ela podia ser aplicada, depois que a pessoa tivesse, tinha tido dengue, né? Depois, passado de um tempo, ela poderia aplicar essa vacina. Exatamente. Qual o tempo que seria, que era na época? Das duas vacinas você tem que ter um intervalo de seis meses, depois que você teve a doença para você vacinar. as duas vacinas. Agora, e por que que não tem essa vacina pelo SUS, vamos falar assim? É uma vacina com um custo muito alto. Então não foi liberado pelo SUS o orçamento para a população toda. Então ela hoje só é encontrada nas redes particulares. Tanto a Dengvax, que é a vacina da Sanofi, que é essa vacina que eu comentei que só quem já teve dengue pode aplicá-la, quanto a Kedenga, que é a nova vacina com uma eficácia maravilhosa, uma das melhores do mercado. É uma vacina bem moderna. E o valor é viável para todos? Ela varia o preço dela de R$380 a R$430 a dose. A dose. São feitas duas doses com um intervalo de três meses entre elas. Então, quer dizer, eu paguei, vamos imaginar, R$400 na dose, três meses depois eu vou pagar o mesmo valor. Exatamente. Em segunda dose. Isso. E a pessoa fica imunizada, não precisa mais aplicar a vacina da Dengue ou é uma vacina anual? Não, ela fica imunizada, não precisa, não tem o reforço pré-estabelecido. Mas como é uma vacina muito nova no mercado e ela tem um estudo de 10 anos, então a gente sabe que por 10 anos essa pessoa vai ter essa imunização. Agora, acima disso, aí o laboratório vai fazer novos estudos e talvez ele indique uma dose de reforço. Mas, por enquanto, não tem necessidade. Verdade. Aqui em Foz, há pouco tempo, nós passamos por uma epidemia, é isso? Isso. Será que por ter sido tão alto o contágio, tudo, foi um caso muito sério da Dengue, por isso que a vacina veio rápido também? É uma vacina que ela já estava sendo comercializada em outros países. Há muitos anos também. Sim, é a da Sanofi, né? Essa da Taqueda, essa vacina nova, que é a novidade, ela já estava sendo comercializada em outros países. E a liberação da Anvisa pode sim ter sido um pouquinho mais rápida por conta do caos que foi a Dengue esse ano, né? Teve muitos casos e nós estamos em uma região epidemiológica. É verdade. Por que será? Porque nós estamos na tríplice fronteira? Acredito que sim. No Paraguai tem muito caso de Dengue, né? Ainda não é tão controlado, a vigilância sanitária não faz isso. O saneamento também não é tão rigoroso. Acho que não é feita as visitas domiciliares como é feito aqui no Brasil. A gente sempre vê aquela pessoa da vigilância sanitária batendo na porta da nossa casa para ver se tem água parada e etc. O fumacê feito com frequência. Sim, sim. Que ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas o que eu acho que o mais importante é que nós estamos em uma região muito quente. E isso ajuda a proliferação do mosquito, né? Então, eu acho que o nosso maior problema é a questão climática. Bom, e depois outra, gente, nós não tivemos inverno. É, o inverno não foi rigoroso. Porque quando nós temos um frio mesmo, rigoroso, o que que acontece? Os bichinhos morrem, né? Os insetos morrem. Então, faz uma limpeza nesta época. Mas só que agora nós não tivemos inverno. Como será o nosso verão, vamos falar assim? Olha, o que eu tenho conversado com todos os médicos é que a gente está esperando que os casos de Dengue aumente muito. Então, mais do que já foi ano passado. E essa vacina, vocês estão conseguindo vacinar bastante gente? Não? A procura ainda é pequena? Como que está? Ou as pessoas também não estão nem sabendo, às vezes, da vacina? Não, as pessoas estão sabendo, estão falando bastante, né? Foi bastante noticiada a chegada dessa vacina no Brasil. Então, está tendo bastante procura. As pessoas estão se vacinando, sim. E o que a gente sempre reforça é que tem que fazer as duas doses. Às vezes, a pessoa vem, faz a primeira dose e pensa assim, agora estou livre. Esquece da segunda. A gente sempre manda mensagem para todos os nossos clientes, avisando. Porque se você não tiver as duas doses, você não está com a imunização completa. E você tem que pensar que depois que você faz as duas doses da vacina, ela vai demorar aí uns de 15 a 21 dias para você ter toda a resposta imunológica da vacina. Então, o ideal é que você se vacine nessa época que ainda está fresquinho. Porque a hora que começar realmente os seus casos, você vai demorar pelo menos 4 meses para você ter a imunização completa. A resposta imunológica esperada. Na verdade, lembrando também o quanto que é sério a dengue. Muitas pessoas não imaginam o quanto que é grave se você pegar dengue. Tem muitas pessoas que vão a óbito. Sim. Eu tive dengue esse ano passado, tanto que eu ainda não pude tomar vacina. Porque a vacina, você precisa fazer o intervalo de 6 meses, né? Depois que você teve dengue. Eu tive dengue em abril e eu fiquei muito mal. Eu não fui internada porque eu tenho clínica e eu fazia soro todos os dias aqui. O que sente? Eu nunca peguei, graças a Deus. Mas vamos passar a experiência dela para vocês, para vocês terem uma ideia. O que é você estar com dengue? Ser picado por um mosquitinho. Então, eu peguei Covid três vezes. E eu falei que eu nunca fiquei tão mal quanto eu fiquei na dengue. Eu fiquei uma semana de cama, uma febre altíssima, uma dor de cabeça. Essa dor, as pessoas falam assim, para dobrar o braço dói. E eu não acreditava. Eu que nunca tinha tido, pensava, gente, não é possível que é do jeito que todo mundo fala. E é. É terrível. É uma sensação muito ruim. E o apetite? Nada. Não tem vontade de comer nada? Nada, nada. Olha, eu peguei junto na mesma época que meu ex-marido. Ele perdeu sete quilos. Nossa! Gente, vocês perceberam o quanto que é grave? O quanto que é delicado tudo isso? É bom prestar atenção, né? Presta atenção na sua família, os idosos, né? Claro. Que a resistência já é, né? Por ser uma vacina atenuada, a indicação dessa vacina é até 60 anos. Então, os idosos, infelizmente, a gente não consegue vacinar. Até 60 anos só? Isso. Acima de 60 anos, você precisa ter o pedido médico. Você precisa que o seu médico avalie se você realmente está em uma região que você tem necessidade de tomar a vacina e se você está com a saúde em perfeito estado. Para você tomar a vacina acima de 60 anos. Então, o importante, que nem a minha mãe, a minha mãe está com 59. A vacina chegou, foi a primeira pessoa que eu vacinei. Porque eu pensei, depois que ela completa os 60, talvez ela não possa ser imunizada. Então, já garanti a dose dela. Agora, e qual que é a reação da vacina? Uma vacina bem tranquila. Ela não... Não costuma dar reação. Não costuma dar reação. Nada mais do que todas as vacinas que a gente já conhece no mercado, como uma vacina da gripe. Pode dar dor local, inchaço, vermelhidão. Pouquinho de febre. Mas a gente sempre fala, isso daí é menos de 5% das pessoas vacinadas que têm esse tipo de reação. E crianças, vai de que idade? Bom, 60 anos a gente já sabe, né? Que é a idade mesmo, o limite. Mas isso não quer dizer que você, passou dos 60, não possa ser aplicada a vacina. Pode tomar. Mas, claro, com a avaliação do seu médico. Claro. Daí procura a clínica, a vacina que está mais em conta, viu gente? Então, daí você pode aplicar a sua vacina. Agora, e as crianças, Maria Vitória? Acima de 4 anos pode ser vacinada já. Acima de 4 anos já pode? Já. Acima de 4 anos. Então, a vacina é bem tranquila. É, bem tranquila. Olha, até agora, eu não tive nenhum caso de reação dessa vacina. Bem tranquilo mesmo. Então, as mães podem ficar tranquila e podem trazer as crianças. Porque eu sempre falo com uma preocupação dessas doenças, covid, dengue, né? Geralmente, os idosos e as crianças. Sim. Então, as pessoas de meia idade, lá dos seus 20, 30, 40 anos, têm a resistência. Claro. Elas estão no auge da sua resistência. Então, as mães podem ficar tranquila e podem trazer as crianças para vacinar. Bom, eu estou hoje na vacina Care, com a Maria Vitória, mas eu estou num prédio que eu, quando eu entrei, encontrei muita gente, né? O que tanto que as pessoas encontram por aqui? A vacina Care fica dentro do Acesso Saúde, que é uma clínica que temos 35 especialidades. Nossa! É grandioso! Sim, nós temos duas ultrações, nós temos um raio-x, temos exames cardiológicos, tudo aqui dentro, no laboratório próprio, tudo aqui dentro, na clínica. É tudo pelo SUS ou por tudo particular? Tudo particular, mas com preços acessíveis. É, com preço diferenciado, então, para as pessoas, né? Exatamente. Porque muitas pessoas não têm seu plano particular, então, elas procuram, claro, um bom atendimento, os bons exames, sabem que é uma clínica boa, mas sempre procurando um preço melhor também, né? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que não gostam de ir pelo SUS, que eu sempre falo que, às vezes, o SUS atende muito bem e você é muito bem atendido pelo SUS também, não é verdade? Muito. É, e mais rápido que muitos planos particulares também, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso. Mas eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa, né? Sobre a vacina da dengue. Fique à vontade. Aqui na clínica Vacine Care, nós temos a vacina, estamos disponíveis com uma equipe especializada, enfermeiras especializadas em imunização para atendê-los. Então, a gente convida todos vocês para vir se imunizar, cuidar da sua família, cuidar dos seus entes queridos, para se proteger dessa doença tão terrível que assolou a nossa cidade. E é verdade. E como ela falou, nós estamos na tríplice fronteira, então, é bom cuidar, né? Exatamente. Prestar atenção. Mas eu agradeço imensamente o teu carinho por atender a gente no dia de hoje. Obrigada a você. Eu estava bastante curiosa para conversar com a Maria Vitória a respeito da vacina da dengue, porque é assustador. É de tirar o sono, porque chega o verão, começam os mosquitinhos. Por mais que você cuide em casa, sempre tem dentro de casa, cuide então com a sua geladeira atrás, que tem um depósito de água, onde fica aquele depósito de água, fica uma bacia lá atrás. Água no tanque, terminou de lavar roupa, deixou água no tanque. Tudo isso é motivo para os mosquitinhos chegar ali, colocar o seu ovinho e tudo acontecer. Então, cuide muito. Cuide do seu quintal e cuide também do seu vizinho. Fala para o vizinho, vizinho, você limpou o pátio esta semana? Se ele falou assim, não. Então, limpar. No final de semana, no sábado de manhã, que o pessoal está em casa, que não está trabalhando, faz um mutirão na sua rua, na sua quadra. Vamos cuidar do nosso quintal, do pátio. Então, vamos prestar atenção e agora temos então a solução também. Temos a vacina. Infelizmente, ainda não temos na rede SUS, mas tem em particular. Quem puder, então procure. Vamos deixar o contato daqui. Sim. Né? O telefone da nossa clínica é 991540080 e o fixo é 35785428. É isso aí. Maria Vitória, a Maria Vitória, ela é administradora da clínica. Então, se precisar, é só chegar e conferir. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamiris no dia de hoje, agradecendo imensamente você. Você foi muito querida nos atender. Obrigada. Obrigada mesmo, tá? Você está no Instagram também? Estamos sim. Arroba vacinecarefoss. Então, entra lá no Instagram e vocês vão achar ela por lá e vão saber de muitas novidades. Eu fico por aqui deixando meu beijo. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais informação do programa da Tamiris. Tchau, tchau e descanso. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha. Uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita pra ela, final de semana, e aproveitamos pra fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana. Italiano, gosto de massa. E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes pra todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos. Ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida. E para, pra pensar, numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia. Ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui pra fazer uma comida pra gente. Né, mãe? Tanta. O que é que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido. Que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica, fica muito bom. E o que é que você vai fazer pra acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar pra vocês. Mas ela vai fazer uma outra recente. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal pra ter pouco molho. É. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitam todo o molho. Fica bem jovem. Verdade. Então, é... Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar pra vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que que vai aqui. Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. É. E a quantidade, mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. Aqui vai o milho e com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mais... Maiorzinha, então. Maiorzinha. E também, depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes tudo junto. Que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão vai os ingredientes. Aí depois que tá a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar. Depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha. Tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem. E pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada, igual a carne. Às vezes você tá enjoado de comer carne semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. A família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. Ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né, Mãe? Sim. Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela. E? E botou assim a... A batatinha. A batatinha. Azeitona. Azeitona. O milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. Que eu já... A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e o... E a... E a vagem. A gente dá uma pré-cozida pra... Pra... Ficar mais macio daí, né? Tudo junto assim. Na mesma panela. A gente faz o... Vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, mãe, vai pro fogo. Vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho. Só um pouquinho. Mas nem precisa, porque o... O tomate solta água, né? Sim. Então... Então, agora que a gente vai refogar ele... Ele fica bem macio, fica bem joinha. Fica bem apetitoso. Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então... Porque a panela de inox, ela demora a esquentar. Porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar. Esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela... É... Praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe... E o macarrão tá cozido agora. Já cozinhei o macarrão, tá cozido. É... E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque... O ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito... Então, tira mais o macarrão. Tá bom? Tem... Tem gosto pra tudo aqui. É. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da avó Ana. Da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. É. E eu gosto... É bom. E eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim. Eu faço pros filhos comerem. Pra se sentirem bem. É. Isso a gente sabe. É. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e netos. É. Em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Você pode pôr aí o que você colocou. Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu... Eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu, que em Cascavel, que ele fala que... Comer um pão francês de manhã com uma... Com duas sardinhas no meio, não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Pra gostar. Isso. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? É. Bom apetite? Manjar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa, desse macarrão com legumes. É uma... Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo pro domingo de vocês serem felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. Incrível. Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota mais carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Não tem tanta caloria. Ela não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Ah, eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Ah, eu também amo muito, muito vocês filhos. Vocês famílias. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora eu ganhei mais um filho. Ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Então, nós estamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Uma culinária familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor, entram no YouTube, curtem nosso trabalho, dão joinha, inscrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri